Gente, ó, aqui na nossa vila São Sebastião, o poste acabou de cair aqui, ó, que as ruas nossas, os buracos é tão grande, uma pouca vergonha pra prefeitura, que não arruma de jeito nenhum, veio cá, enganou todo mundo pedindo voto, que ia soltar as ruas, que ia arrumar, aqui ó, a rede deitou, caiu aqui, ó, em frente da minha casa, tá caindo quase na minha casa, se demorar um pouquinho, eu acho que vai desabar aqui tudo aqui, não tem como ninguém transitar aqui e passar, ó o tamanho do buraco, gente, que tá na rua, aqui, a pouca vergonha pra prefeitura de João Pinheiro, que tem um município tão grande que não arruma nada, ó o poste, a situação que o poste tá, gente, caído, ó, aqui tá fácil matar uma pessoa aqui, ó, que até eu tô aqui debaixo correndo risco, que eu infelizmente, o prefeito nosso, tá uma pouca vergonha, viu, essa prefeitura de João Pinheiro, o que que a vila São Sebastião rende pra prefeitura aqui, e eles não faz nada pra aqui, pouca coisa, vem cá com mentira, pega aqui, diz que vai asfaltar aqui, vai arrumar tudo, vem cá com as máquinas aqui, fez a maior bagunça aqui e deixou pra nós aqui, ó a situação que isso aqui tá, ó, eu acho que isso é uma pouca vergonha pra prefeitura, e deveria ter vergonha arrumar isso aqui, vem cá as máquinas aqui pra, diz que fazer um bolsão aqui, que tirou as máquinas pra outro lugar, que não tinha jeito de arrumar, que podia muito bem ter tampado aqui tudo, e arrumado, mas só pra vocês verem, olha pra vocês verem a situação que tem esse poste aqui, ó, tá quase descendo aqui na minha casa aqui, ó, tá quase pegando aqui no carro aqui, ó, se cair vai pegar no carro, vai pegar em tudo, aqui é minha casa aqui, gente, ó, como é que tá aqui, ó a situação que tá isso aqui, ó, olha pra vocês verem aqui, eles verem cá, jogou um monte de terra aqui, ó, e deixou e pronto hoje, ó, e vazaram todo mundo embora, que eu acho que isso é uma pouca vergonha que isso aí, o prefeito tinha que rever isso muito bem, os vereadores juntar aí, e ver o que isso pode fazer, gente, que ele não tá cansado de ficar pedindo, nós só pedimos todo dia, e eles não fazem nada, isso é uma pouca vergonha, prefeito, ó, Edinho, na época da política, vim cá pedir votos, isso é bom, cara, mas nós de fazer as coisas, viu, infelizmente, tá deixando a desejar, companheiro, pensa no dia da manhã, não pensa só no dia de hoje, não, viu, você pode precisar de nós ainda, viu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.